Olá, galera! Cifra simplificada da música Dividido no Amor. Às vezes não consigo te esquecer Às vezes sei que vou te procurar Por mais que eu tente ficar sem você Aumenta o desejo de te encontrar Às vezes penso que tudo acabou Que foi mais um caso e já passou Que o meu corpo não quer mais o seu Mas de repente bate uma emoção Me entrego de uma vez Ao coração Então eu já nem sei Mais quem sou eu Meu coração Quem tomou Conta de mim Às vezes diz que sim Às vezes diz que não Meu coração Como eu também ficou Dividido no amor Somos dois numa paixão É isso aí, gente, olha Fá O solo é isso também Fá Ré menor Ré menor Lá sustenido maior E dó E dó maior E dó maior O dó maior você pode fazer aqui Ou aqui, né? Como eu já falei Nas outras músicas Pode ser aqui Ou aqui A princípio A princípio as duas são fáceis Às vezes não consigo te esquecer Lá O fá O canção negro é só o F Ré menor É o D Em mi Lá sustenido é o A Com o cifrãozinho lá O O O O O jogo da velha Lá Cifrão não O jogo da velha E aí dó Tó é C Né? Acho que todo mundo sabe Pronto Aí vem pra sol menor Sol menor é É G G M G M Sol maior é G E sol menor é G M Agora tem um detalhe Na hora do refrão Muitas vezes a gente vai pro fá Ou vai pro lá menor Ó Sétima Aqui é fá com sétima Meu coração Lá sustenido maior Que tomou Dó Conta de mim Fá Pode ser assim Meu coração Que tomou Conta de mim Pode ir pro lá menor Você faz o lá sustenido maior e menor Somos dois numa Paixão É isso aí galera Bem fácil Espero ter sido útil Tá? Grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Obrigado.